Então não preciso guardar as armas. Olha lá na praia o tamanho de metal. Quer tentar lá primeiro? Olha lá. Olha lá, parece ser quatro portas só, hein? Essa porta colorida é daqui, ó. Então é aquela outra, essa aqui daqui, essa daí daqui, ó. Olha o vidro aqui, ó. Então, ali vai dar aqui, ó. Aquela porta dali daqui, essa porta dali daqui, essa daqui. Cuidado aí, cara. Vai cair. Aquela dali daqui, essa daqui daqui, que essa daqui. Não, tá pra baixo. Então, eu acredito que vai ter que entrar nessa daqui, ó. E naquela... E naquela... É naquela de lá. Tá vendo? Porque tá fechado ali e fechado lá. O que que vai sair mais barato, é de quebrar aqui ou de quebrar a porta blindada? Se... É você, eu... Ah, peraí, peraí. Ela tem 500 de vida só, cara. 800. Caraca, 200 e... Poucos tiros, cara. Você tem uma ideia, a gente tirou 600 do blindado. Não tirou 500 dela. Você vê que você falou. Mais uma porta blindada. Vai, o carro arrependido. E agora, pra qual lado? Ah, não passa, né? Ai, que é minha bunda. Porra! Mas eu vou levar esse baú aqui, só de pirraça. Ah, não tem, não tem coisa. E aí, pra qual lado? Será que vai machucar a gente? Que que você acha da gente atirar ali, ó? ... 35... Joga uma payday aqui e vai dar... Vai dar boa... Peraí, fica difícil sair daqui. Não, não dá pra sair não, cara. Tá louco? Ainda acho que vai matar os dois aqui dentro. E não quebrou, né? Pera aí Pior que eu não tenho nem munição O que tem aqui? Ah, salvou, salvou Pera aí Eu tinha um maca... Pode ser que eu morra aqui Eu tinha um maca com 30 balas É, por que ele não trocou? Ah, vai ser aquelas bases chatas do caramba Queimando a bunda aí Você jogou uma C4 só, né? Ou não? É, uma pra ele ver Você tá com as 16 Rockets aí? Fichou Essas bases falidas, cara Tá, ataca a Rocket mesmo Solta uma pedra de véio e um Rocket Tá economizando Você devia te jogar primeiro e peide Alguém Opa Vamos lá Ah, o dano foi em mim, cara Tô com 3 de vida Eu nem reparei da primeira vez Não, de jeito nenhum Mas tem 5 F1 aqui Nossa, que susto de novo Dá uma bifora na sua orelha Acho que ela tá chegando no device Vou botar mais duas Aqui Ah, eu peguei só a munição de fogo E o que mais que eu quero pegar aqui Ah Eu tenho quase certeza que isso aqui vai ser um raid parcelado Tem cara de ser Aqueles raidsinho parcelado E a gente vai morrer muito no F1 Nós estamos ainda um nível Meio nível abaixo Ai Meio nível abaixo do Nath tem Tem um baú aqui embaixo Para um pouquinho Para um pouquinho Parou? Tem um baú aqui É Tá queimando a bunda O que mais tem aqui F1 e na Já melhorou Tem duas armas daquela que a gente gosta E tem muniçãozinha 250 de munição de cada um aqui Ah, você conseguiu abrir a blindada aí? Nossa, cara C4 Não vai lá não Para Para Nunca te pedimos Nunca te pedimos nada Vai Não, não se pode Abre O que vai lá não Tem mais boa Aqui embaixo Aqui embaixo Tinha Alguma coisa interessante Eu acho que o cara Deve subir por ali Você tem um apeio aí? Você tem um apeio aí? Ah, vamos quebrar essa porta de metal Só para desencargar a consciência E depois a gente volta aqui de novo Porque aquilo ali Apeio? Não, não Deixa isso daí para depois É, joga rocket mesmo Porque Vai ser difícil a gente quebrar aquela ali na Deu dano Deu dano, 160 só Já foi para o espaço Ah, é o computador Vamos ver o que ele tinha de programado Aqui Nada Cara, de duas ou uma Ou está aqui atrás Ou está no... Quantas coisas você tem? Espera aí Nossa, fiquei tão contentinho aqui 174, mas é o frame Ah, mas aqui está 72 Oh, está com 720 aí Pode ser... Espera aí Terceiro andar Espera aí Deixa eu só botar essas Silenciador nas armas aqui Pegar mais Essa aqui tem skin Não, mas você não quer jogar aqui Joga aqui Nessa daqui Nesse daqui Ui, cara Desculpa Foi mal Foi mal É, só para a gente ver O que tem embaixo Ela já está quase quebrando Deixa eu ver quanto está Nossa Acho que você não está acertando Não, está com 420 Atira daqui Atira daqui Porque acho que ele está dando bug Ele está acertando a parte de cima Olha lá Ele está atirando 100 Só Peraí, 89 daqui Ai Que parede que é que está aqui embaixo É blindada Quantos rockets você tem? Granadinha? Bora Quantos tem? Quanto está aí de dano? Vamos ver Sai daí Sai daí Sai daí Eu falei Para você sair daí Pô Ah, tirou 9 Tirou 9 Eu tenho 10 25 Aqui, cara Só que tem um problema Se eu colocar essa escada aqui A gente não passa Nós estamos presos dentro dessa base Porque a gente não agacha Olha, passou Como é que você veio para agachar? Ah, deu Da hora você quis essa porta do cara aqui Acho que é do Valentim Zay E aí 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 Obrigado.